Se eu pudesse lhe contar como eu sofro noites O Manoel é marrento do Marcelo Castro Autoescola Dinâmica, Joaquim Tavra, Levando, ajeitando mais uma pediu No coxete o marrento é máquina, rodou Puxando ele na paleta o GPS, deu problema Olha, eu sou fã desse touro e esse é o marrento do Marcelo Castro Esse ganhou o título de melhor touro na etapa de Neves Paulista Na terra do Dilino, Netão Fina e toda a equipe dos boiadeiros de palavra Henrique, que máquina É um dos touros que concorre a touro do ano do curral de elite João Marcelo Torremo e Marcelo Castro Que máquina de pulos, a boiada de Mouragu do São Paulo para o Brasil Sem nota, Ronaldo Manoel Tchau 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 Tchau